xalom graça e paz eu sou pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada nesta madrugada eu quero estar orando pela sua vida apresentando a sua vida a deus deus vai ser o refrigério para a sua vida nesta madrugada deus vai dar respostas para a sua vida nesta madrugada deus ele vai responder o aflito o necessitado aquele que está com problemas em sua vida você que tem a sua vida travada você está com a vida amarrada você que não sabe o que está acontecendo dentro do seu casamento dentro das suas finanças dentro do seu trabalho da sua casa você não sabe porque você está sofrendo você não tem noção do que está acontecendo em sua vida deus vai te dar respostas deus vai mudar a sua história o seu legado nesta madrugada deus vai tirar todo mal toda aflição todo travamento de sua vida em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em isaías 58 a partir do versículo de número 10 e a palavra do o senhor diz assim e se abrir a tua alma ao família e fartares a alma aflita então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia e o senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam amém e amém a palavra de deus a palavra do senhor ela está dizendo se você abrir a tua alma ao família se você ajudar ajudar o necessitado se você tiver uma alma bondosa se a sua alma for bondosa aqui nesta terra você se você subir o faminto se você consolar o aflito se você for uma pessoa boa aqui nesta terra se você fugir do mal deus ele será a tua luz deus ele tira toda a treva que está sobre a sua vida toda escuridão e quando você será como luz ao meio-dia deus ele te dá resposta para sua vida quando você é uma pessoa boa quando você ajuda o necessitado quando você está do lado do aflito quando você é uma pessoa que se preocupa com as outras pessoas deus o senhor continuamente te guiará deus ele fartará a tua alma ele te fortalecerá o senhor deus ele e colocará você numa vida próspera numa vida regada você será como um manancial de águas que nunca falta você vai ser uma benção na mão do senhor a sua vida vai ser um testemunho para aqueles que são de fora deus ele vai trabalhar poderosamente sobre a tua vida com que nada te falte basta você ter um coração que basta você ter um coração quebrar um coração puro um coração para dar alimento ao faminto um coração para receber e dar conselhos para a pessoa aflita e como deus é na sua vida você também deve retribuir isso para a vida das pessoas porque isso agrada a deus isso traz benefícios para a sua vida aqui nesta terra e deus ele vai te dar respostas Deus ele vai ser um manancial sobre a tua vida e deus muda o seu legado aqui nesta madrugada nesta oração toda a escuridão todo o mal sobre a tua vida toda a treva atuando atuando sobre você vai sair eu vou orar eu vou repreender este mal e deus com certeza vai te dar respostas e vai mudar o seu legado a sua vida em nome do senhor jesus você vai ver o manifesto do poder de deus sobre a tua vida você vai ver a sua vida mudar poderosamente em nome do senhor jesus e deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o cito de notificações para você não perder nenhuma oração e deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa a deus entramos ao pai em tua santíssima presença nesta madrugada pai que o senhor passe com o teu poder condução que o senhor o deus repreenda todo o mal que está segurando que está atrapalhando que está pai trazendo tristeza para esta pessoa na madrugada Deus que o senhor tire pai todo o mal do casamento da vida financeira Deus que o senhor vai trabalhando pai em favor deste homem desta mulher que apresenta tua casa esta mulher pai este homem que está vai passando apuros em sua vida pai que o senhor supra a necessidade que o senhor a deus entre com teu poder que o senhor a deus vai colocando pai refrigério para a vida desta pessoa que o senhor a deus vai tirando todo o mal toda a doação do inimigo na vida financeira no casamento na vida sentimental mental desta pessoa pai que o senhor visite o trabalho que o senhor a deus abre as portas da vida desta pessoa esta pessoa a deus que está pai com sua vida deus travada essa pessoa a deus que não sabe o que aconteceu de um tempo para cá que a sua vida não anda não prospera Deus que o senhor vai tirando todo o travamento que o senhor vai repreendendo pai toda a tua ação do inimigo sobre a vida desta pessoa em nome do senhor jesus todo o mal todo o travamento tudo que segura tudo que atrapalha a vida desta pessoa eu repreendo agora sai da vida sai da casa sai da família em nome do senhor jesus o teu reinado acabou você que tem atuado sobre a vida desta pessoa você que tem jogado tristeza sobre ela você tem colocado pensamentos ruins sobre a vida dela eu te repreendo agora toda a tua ação sai vai embora mal sai eu te repreendo agora você que tenta destruir acabar com a família eu te repreendo agora vai saindo vai pegando toda a imundiça todo o mal que você tem colocado sai vai embora em nome do senhor jesus pai que o senhor ó deus vai passando pai sobre cada pedido de oração colocado aqui nos comentários que o senhor ó deus vai dando respostas que o senhor ó pai vai abrindo porta para esta pessoa aqui nos comentários visita ó deus o necessitado o aflito o apurado pai que está aqui deus nos comentários que o senhor ó pai vai abrindo porta que o senhor ó pai traga libertação de vício que o senhor ó deus repreenda todo o mal da vida deste homem da vida desta mulher aqui nos comentários que o senhor deus visita o casamento que o senhor ó pai visite as finanças que o senhor ó deus visita pai a saúde desta pessoa aqui nos comentários esse cliente querido que está internado está no hospital vai esta pessoa vai que está aqui nos comentários que não tem diagnóstico da doença é algo mandado pelo inferno para destruir a vida desta pessoa eu repreendo toda a doença todo o mal lançado sai vai embora agora enfermidade saia da vida desta pessoa agora em nome do senhor jesus doença incurável doença que não tem diagnóstico doença que os médicos não encontra solução eu repreendo agora sai vai embora em nome do senhor jesus pai que o senhor ó deus passa uma restauração completa na vida desta pessoa que ora que busca que está juntamente comigo em concordância em concordância nesta madrugada deus que o senhor seja na vida deste homem na vida desta mulher que o senhor ó deus deu renovo que o senhor ó deus seja na casa na família que o senhor ó deus resplandeça pai o teu poder sobre a vida da sua pessoa que o senhor ó deus Deus restaure completamente a vida desta pessoa dando paz dando alegria de volta dando pai dias de paz dando pai uma madrugada de bênção que esta pessoa Deus durma tranquilamente esta pessoa Deus não sofra com insônia que esta pessoa não tenha pesadelos nesta madrugada e ela só tem algo que venha do senhor sobre a tua vida em nome do senhor o senhor Jesus é isso que nós pedimos Deus nesta madrugada e já te agradeceram amém e amém Deus te visitou nesta madrugada meu irmão minha irmã Deus ele é com você Deus ele é na sua vida Deus ele traz dias tranquilos dias de paz para você Deus ele responde as suas orações e as suas petições nas madrugadas em nome do senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe 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 Legenda Adriana Zanotto